Então esse discurso que eu vejo que alguns coachs, algumas pessoas falam é meio que certo, por exemplo, você não tem, colocou a música aí, você não tem que pensar que você tá gastando demais, você tem que trabalhar mais pra ganhar mais pra gastar o que você tem. Você entendeu o que eu quis dizer? Isso então é a verdade. Deixa pra dormir no caixão. Acredita, aquele que se aquilo me deu a mão. Não fique preocupado com seus valores, corra atrás pra ganhar mais. E esse discurso, você entendeu, né? É o que? Tá certo isso? Eu não posso falar pelo discurso dos outros, eu posso falar só pelo meu mesmo. Então, mas você acha que essa forma também é certa? Tipo assim, a gente não se preocupar com, por exemplo, eu recebo tanto, mas eu quero isso, então eu vou fazer outras formas de levantar essa grana pra conseguir o que eu quero. Acho que tem um pouco de coerência também, né? Porque tipo assim, vai, você ganha, vamos supor, dois mil reais por mês. Não, mas meu sonho é ter um carro de um milhão. Vai demorar, irmão. É. Entendeu? Uhum. E assim, pra mim a questão está no valor do dinheiro. Quando você fala, ah, não se preocupa com o que você gasta, pra mim a mensagem que passa é, dane-se seu tempo. Entende? Coloca o seu dinheiro em qualquer coisa mesmo. Vai gastando. O importante é o quanto você vai ganhar. Assim, isso não educa ninguém. Você não está aprendendo nada com isso. E isso cria uma fantasia na cabeça da pessoa. Não, eu vou gastar mesmo. Porque falaram que isso, essa coisa de economizar, é viver em escassez. Viver em escassez é ser pobre, porque você gastou muito mais. Porque quanto mais dinheiro a pessoa tem, e ela está fazendo dívidas, piora a situação dela. Eu já peguei pessoas no reality que ganhavam 20 mil reais e tinham dívidas de 800 mil. E peguei pessoas como a Tainá, né, a desfudida que está lá no Me Poupe, que ganhava 6 mil e tinha uma dívida de 25. Quem está mais fudido? Mano, o outro, né? Claro. Então, tem que tomar muito cuidado com fórmulas prontas, discursos muito persuasivos. Muito provavelmente, do outro lado desse discurso, existe um curso. É verdade. É importante você ficar sempre atento. O que existe do outro lado de um discurso que parece que tudo é fácil, é abundância, não sei o que lá e tudo mais. Lembra que a gente gosta do que é simples? Do que é fácil? Me dá uma promessa que eu quero. Exato. Exato.